Oiê, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui em Salamanca. Vou fazer hoje aqui um batidão aqui de um tour e ao mesmo tempo vou mostrar uma coisa pra vocês que vai ser a primeira vez que eu vou comer, que eu comprei. Achei baratíssimo aqui. Bom, cheguei aqui em Salamanca, acho que é oitavo, nona cidade, não sei, que eu tô aqui na Espanha. E peguei esse Airbnb aqui porque eu tava, a última vez que vocês me viram, eu tava em Benavente, que foi um hotel que eu peguei pra dar uma descansada lá, então lá tinha restaurante e tudo e acabei pegando lá. E esse, fiquei acho que dois dias lá naquele hotel. E esse daqui é um Airbnb só pra mim, um apartamento, é um estúdio na verdade, mas é um tamanho legal. Então eu peguei esse estúdio aqui só pra mim, fico aqui três dias inteiros e quatro noites. Então durmo quatro noites aqui e fico com três dias pra passear. Então vou fazer aqui mais ou menos um tour aqui rapidinho. Já tô aqui com a minha roupa de mindinga, ó. Nem vou tirar, acabei de chegar, fui no supermercado, tudo. Falei, vou fazer pra eles aí, minha mala já tá de ponta cabeça ali. Vou mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia aqui então do apartamento que eu estou em Salamanca, aqui na Espanha, tá? E vou mostrar também, não vou mostrar a compra toda, porque é coisas comuns aí que eu compro. A compra acabou dando aí um pouco a mais aí do que eu compro sempre, porque eu comprei essa coisa que vai ser a primeira vez que eu como na minha vida aqui no Brasil. É caríssimo, acho que jamais queria ter condição de comprar esse negócio aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então vou mostrar primeiro o apartamento, depois eu mostro lá o que que eu comprei, o que que vai ser a primeira vez que eu como. Bom, então aqui é o banheiro, tá? Banheiro pequeno, mas também só pra mim, né, gente? Pra poucos dias também não precisa ser tão, tão grande, né? Aqui a pia. Aqui é aquecedor, nós estamos no verão, né, não precisa. Aqui eu acho que é um varal pra pendurar roupa de lavada, que eu acabei colocando essa minha roupa aqui que eu cheguei. Então entrando aqui, o estúdio é bem simples, ele é pequeno, é uma, na verdade não sei como é que chama isso, é um estúdio mesmo, né? Aí tem micro-ondas, tem máquina de lavar, que eu já estou lavando também umas pecinhas de roupa. O fogãozinho de duas bocas, que também não precisa muita coisa. Eu tô fazendo também aqui já um macarrãozinho pra mim, ó. Que eu cheguei, são três horas da tarde agora. Comprei umas coisinhas aqui, pimenta, que fazia tempo que eu não comia nada com pimenta, comprei uma pimentinha. E se sobrar ela é levinha, eu vou levar ela também junto comigo. E aqui, bom, deixa eu mostrar primeiro pra cá. Aí tem a mesinha, que eu também nunca como na mesa, mas talvez eu use a mesa pra gravar um vídeo aí de custos de viagem pra vocês. Aqui a cama, ela é uma cama de solteiro, mas eu vou puxar essa partezinha de baixo aqui pra dormir. E fica mais fácil, porque daí de manhã eu só empurro, ela já tá organizada. Aqui então o sofá, minha mala que eu já deixei aberta. Na verdade, essa mesinha aqui, ela tava aqui no meio, eu acabei empurrando pra lá pra poder pôr a minha mala. O ventilador, porque tá calor demais e aqui não tem ar-condicionado. Uma cadeira e a cozinha aqui é bem equipadinha, né gente? Olha, tem aqui o frigoríficozinho. É um frigobar, na verdade. Também não precisa muita coisa pra dois dias, né? Então, frigobarzinho, panela tem bastante também, tem aqui talheres. Tá bem equipadinho assim pra você fazer o que você precisa, né? Então, temos aqui, tem produto de limpeza também aqui. É um estúdio bem equipadinho, tá gente? Só não tem ar-condicionado e não tem internet também. Mas como eu tô com esse meu plano aqui da Simio, que ainda tem muitos gigas aqui pra usar. Eu usei bem pouco lá em Leon, que eu também não tinha internet lá. Então, ainda tem acho que mais de 30 gigas pra eu usar aqui. Vai dar tranquilamente pra eu usar nesses dias aqui do... Em Salamanca, né? E agora, gente, eu vou mostrar o que que eu comprei, que eu nunca comi na vida. Vai ser a primeira vez que eu como. Deixa eu pegar aqui, ó. Quem já comeu, fala aí, fala o preço também, porque eu acho que isso aqui é caro no Brasil, né? Caviar, gente. Chute quanto que eu paguei esse caviar aqui, olha. Do vermelho e do preto. Comprei, então, dois potinhos de caviar 3,20 euros. O caviar vai ser a primeira vez na vida que eu como a tal das ovas aqui do peixe. Aí o cara lá do caixa lá falou pra mim, eu não gostei disso daí. Ele falou pra mim, acho que a senhora não vai gostar também. Falei, bom, eu vou levar porque eu nunca comi, né? Tem que experimentar uma vez na vida, né, gente? E agora vamos experimentar, então, o tal caviar, né? Vamos ver se é bom mesmo, ou se é só mesmo aí o chiquê da coisa, né?